O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que os deputados vão iniciar nesta terça-feira a votação do novo Fundeb, o fundo que garante a complementação do governo federal para manter as redes de ensino básico estaduais e municipais. O Fundeb vence em 31 de dezembro. A proposta de emenda à Constituição, pronta para ser votada na Câmara, torna o fundo permanente, aumenta a participação financeira do governo federal e amplia o número de estados beneficiados. Maia disse que os deputados estão abertos para aceitar as propostas enviadas pelo governo, desde que não sejam muito distantes do texto da relatora, a deputada professora Dorinha. É bom que o governo esteja participando, né? Foi um ano e meio sem participação do governo. O texto está muito consolidado, tem muito apoio, mas isso não significa que a gente não devolver o governo. Rodrigo Maia acha muito difícil a aceitação na Câmara da proposta do governo de adiar a entrada em vigor do novo Fundeb de 2021 para 2022. Nós vamos ter um ano de 2020 muito complicado para as nossas crianças, né? Muitas vão basicamente perder, quase perder o ano, né? Pelo menos essas são as projeções que a gente tem acompanhado. Então, você adiar o Fundeb para 2022 ou a sua complementação é uma sinalização muito negativa. O presidente da Câmara considera que o aumento de recursos para o Fundeb é compatível com a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Nós estamos vendo que, para alguns temas, parece que o governo entende que tem dinheiro. Para outros temas, como essa prioridade de curto prazo na educação, parece que o governo gera mais resistência, pelo menos a equipe econômica. Do ponto de vista fiscal, isso não vai ter nenhum grande impacto. E, como sempre eu digo, as decisões que o Parlamento toma, elas sempre terão impacto na aprovação do orçamento. Então, nós precisamos gerar as condições para organizar o orçamento público para que a gente possa começar o Fundeb ano que vem. Maia também considerou positivo o anúncio do governo de que vai enviar uma proposta de reforma tributária para a Câmara, mas disse que ela não pode resultar na criação de mais impostos. A política de gerar um imposto para financiar um bom programa, ela foi feita entre 1994 e 2008. Gerou 9% de carga tributária nova e o impacto foi muito pequeno na melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Legenda Adriana Zanotto